A gente começa aqui mais um Roda Viva pela TV Cultura de São Paulo. Este programa é transmitido simultaneamente pela Rádio Cultura AM e pelas TVs educativas de Porto Alegre, Bahia e Piauí. É também transmitido simultaneamente pela TV Cultura de Curitiba. Este programa é retransmitido também pelas TVs educativas de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. Os telespectadores que desejarem fazer perguntas ao nosso entrevistado nesta noite poderão usar o telefone 252-6525. Repito, 252-6525. Nossos telespectadores poderão falar com a Yara, a Bernadette ou a Lolita, que nos encaminharão as perguntas a serem feitas ao nosso convidado, que é o empresário Roberto Tivita. Roberto Tivita é diretor-superintendente da Editora Abril e, nesse cargo, comanda mais de 100 publicações, além de um canal de TV em UHF e outro canal de TV por assinatura. É para falar sobre a história da Editora Abril, história de sucesso da Editora Abril, sobre a sua própria biografia como empresário bem-sucedido, e, como homem que conhece profundamente a imprensa, os bastidores da imprensa, suas relações com o poder, que Roberto Tivita vai estar sentado nesta noite ao centro de uma Roda Viva formada pelos seguintes entrevistadores. Obrigado. 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 igano,uchenne замечução, e depois de alguns convidados da produção do programa. Eu vou me dispensar – Roberto , de um tratamento, mas seria imunoso. Trabalhei alguns anos com o Roberto Tivita e fica um pouco difícil aqui tratar do senor, como eu costumo fazer com os nossos entrevistados. O que não significa que a nossa roda vai estar muito viva, vai deixar de estar muito viva. Roberto Tivita, você comanda, como eu disse na apresentação, na curta apresentação que eu fiz a seu respeito, mais de 100 publicações, além de dois canais. E está faltando um jornal? Você está pretendendo comprar um jornal, fundar um jornal? Olha, até hoje, Augusto, nós passamos os últimos quase 40 anos fazendo tudo o que é impresso. Somos a empresa Gutenbergiana, até aqui. E a gente já pensou em jornal várias vezes, mas sempre achamos que não tínhamos competência para fazer um jornal, que é outro métier, é outro ramo, é outra coisa. E nos lugares em que eu gostaria de fazer um jornal, de vez em quando eu fico irritado com os jornais que leio. E eu digo, está precisando de um jornal a mais aqui. Aí eu começo a pensar, bom senso? O bom senso vence? E diz, não, não tem lugar para jornal. Eu acho que a época de muitos jornais, em grandes cidades, no mundo inteiro, está acabando. Então, resposta meio a dar uma volta. De vez em quando a gente pensa em jornal, mas eu acho que fazer um jornal de zero, hoje em dia, é praticamente impossível. Paulo Marcon. Essa é a alternativa, que é comprar um jornal. E há informações objetivas de que a Editora Abril, junto com a Folha de São Paulo, esteve em negociações com o Jornal do Brasil. Isso confere? No ano passado, eu tive uma série de conversações com o então diretor-superintendente do Jornal do Brasil, que era o Zé Antônio Nascimento Brito, buscando, discutimos naquele momento, a possibilidade de sinergia, de associação, de juntarmos esforços em uma outra coisa. Mas a situação era tão complicada e tão difícil, a situação, inclusive, familiar era tão complicada, que no fim as conversas não deram em nada. E eu diria que hoje em dia, o que está acontecendo no mundo, Paulo, é que há uma tendência que eu não gosto, eu não gosto dessa tendência, mas eu estou sentindo ela, vendo ela, acho que todos nós estamos vendo, do crescimento, da transformação das empresas de comunicação em empresas multimídia. Não há mais, você está vendo no mundo inteiro, os jornais entrando em televisão, as televisões entrando em revistas, as revistas entrando em outras coisas, em cabo, enfim, do surgimento de grandes empresas, grandes conjuntos. No Brasil tem um desses conjuntos. Este um conjunto, eu acho que sugere para os outros que não fazem parte de conjuntos, que talvez devessem estar pensando nesse tipo de coração. Doutor Roberto, eu imagino que esse conjunto que o senhor citou seja a organização Globo, a Rede Globo. Sim. O senhor tem medo que isso se transforme num monopólio das comunicações no Brasil? Não, monopólio absolutamente, acho que não pode ser chamado como monopólio em nenhum momento, porque tem muita concorrência. Se é que tem uma fatia dominante do setor televisão, é porque, através do tempo, conquistou. O telespectador só precisa mudar para a outra estação. Aliás, hoje em dia, nem precisa mais levantar da cadeira. Então, eu acho que não é monopólio, não. O senhor teme que possa caminhar nesse sentido? E como aquele jogo chinês, né? Ocupado o espaço, hoje em dia, não é só na televisão, é também na venda de sabão ou na venda de lâminas de barbear. Uma vez que alguém ocupa a liderança de um setor, é muito difícil desalojar. Muito. Doutor Roberto, se o senhor esteve em conversações com o Jornal do Brasil, isso manifesta que o senhor algum dia teve interesse em manter mais estreitas ligações com o Jornal Diário. E qual seria a vantagem da Editora Abril em ter ligações estreitas com o Jornal Diário ou possuir um Jornal Diário? Olha, há duas maneiras de ver isso. Uma maneira diz respeito a uma visão do mundo, uma questão filosófica, conceitual. Eu acho que muitos dos que estão aqui hoje à noite já trabalharam, inclusive na Abril, e outros eu conheço pelo seu trabalho, tem uma visão do Brasil, uma visão do que o Brasil poderia ser, uma visão de como a informação deveria ser processada, uma visão de como se poderia fazer comunicações nesse país, de uma outra maneira. Eu não vou dizer melhor, mas vou dizer alternativa. Às vezes eu diria que convém mais ao país neste momento. O senhor falou agora há pouco em empresa de sabão, eu notei que eu li algumas entrevistas do senhor, o senhor recorde sempre essa imagem, que uma empresa jornalística não é uma empresa de fabricar sabão, que ela tem uma quarta dimensão, tem uma alma. O senhor acha que as empresas jornalísticas em geral estão mais para fabricar sabão? Ou tem essa alma? O senhor sente essa alma? Eu acho que as que interessam, as que fazem diferença na vida do país, tem sempre uma noção muito clara de que fazem algo a mais de um produto. Não é um simples produto que nós fabricamos. Nós temos os mesmos problemas, todos nós, com eventual exceção da TV Cultura, temos a necessidade de faturar mais do que gastamos, porque senão fechamos. Mas fora isso, temos uma dimensão adicional e uma responsabilidade adicional. E eu acho isso, Dirceu, voltando à sua pergunta, eu acho isso um dos ingredientes da vontade, ou às vezes do desejo, da fantasia, de juntar mais entidades numa alternativa para construir um Brasil diferente. Roberto, você se referiu agora há pouco ao caso da Rede Globo e manifestou a sua opinião de que não é o momento da Abril se situar no mercado de jornais diários. Agora, eu queria fazer uma pergunta sobre como você encara no momento, como a Abril encara e o que pretende fazer, como se prepara para a concorrência que parece que vai aumentar no setor de revistas de parte das organizações Globo. Quer dizer, até alguns executivos importantes da Abril se transferiram para as organizações Globo, de uma maneira que faz a gente supor que a Globo vai entrar fortemente no segmento que vocês abriam o domínio, que é o de revistas. Acho que isso... Bom, nós estamos em revistas, de uma certa maneira, na mesma posição que a Globo está em televisão. E eu acho que ela é muito bem-vinda, eu acho que a concorrência tende a acordar todo mundo, melhorar a qualidade das publicações. E eu sinto uma certa vontade de reciprocar a gentileza. Roberto, voltando ao assunto dos jornais, vamos dizer, na plataforma de um sonho, como é que seria um jornal de editora Abril? Como é que é um jornal que o empresário Roberto Tivita gosta no mundo? E qual seria a cara do jornal de editora Abril? Olha, eu acho, primeiro, que a imprensa, a nossa imprensa, é muito boa. Eu acho que a imprensa brasileira nunca esteve tão bem. Eu estou falando de imprensa escrita. Eu acho que atravessa um momento de glória. Agora, Roberto, desculpe interromper. Quando você fala imprensa brasileira, você está fechando a lente no eixo aqui do sul, sul, né? Estou. Estou. Estou falando do Estado e da Folha, do Globo e do JB, da Gazeta Mercantil, de algumas revistas. Mas eu acho que está muito bem. Acho que nunca esteve tão bem. Acho que o brasileiro que lê é muito bem servido hoje. Surpreendentemente melhor do que até o país tem condições de sustentar. Esta imprensa que nós temos é melhor do que aquilo que você poderia esperar de um país que está atravessando as dificuldades que este país está atravessando. Então, como seria o meu jornal? Eu confesso hoje que se alguém me dissesse, se faz jornal melhor do que os senhores que estão fazendo jornal e que estão aqui hoje à noite? Acho que não. Acho que não. O que eu acho que, às vezes, falta aos jornais, e acho que os dois jornais paulistas estão começando a perceber isso. Agora, esta rivalidade muito forte entre os dois, acho que está contribuindo para melhorar ambos. que os tempos estão mudando, que o jornal tem que mudar. E tem que mudar muito. Porque vivemos numa época onde todo mundo sabe, não estamos falando, aliás, estamos aqui no ar, não estamos falando para publicação. Estamos falando, ao vivo, na casa das pessoas, o grande veículo de comunicação, hoje em dia, para a maioria dos brasileiros. Não é a palavra impressa. E os jornais e as revistas, se pretenderem sobreviver, vão ter que se mexer. Sr. Roberto, a propósito, o senhor leu uma entrevista do diretor do Bepó, que saiu na Folha de São Paulo, que ele estava dizendo exatamente que as revistas semanais de informação, elas estavam com a circulação se estabilizando e tendendo à queda. E ele explicava que era porque o público leitor não estava mais disposto a ficar perdendo o seu tempo com assuntos sérios, tipo assuntos políticos, econômicos, sociais. O senhor já pensou a respeito disso? O senhor tem alguma análise sobre isso? Olha... Veja especificamente se estaria preocupada com isso? Eu acho que o que você encontra no mundo de hoje, isso não é Brasil de hoje, é mundo de hoje. E acho que o mundo de ontem também é sempre uma enorme quantidade de pessoas que não querem saber de política, economia e filosofia e sistemas de governo. E não querem saber mesmo. Aliás, muito pouca gente no mundo só quer saber daquilo. Tem um ponto de saturação para todo mundo, que dizem, eu não aguento mais más notícias, não aguento mais ler sobre a inflação. Por maior que seja a inflação. Ou mais uma manobra política. Todo mundo quer diversão. Até os intelectuais. Então, eu acho que a função da imprensa, da imprensa que pretende pegar gente inteligente, gente bem informada, gente com formação superior, é de oferecer um leque de escolhas. Não, sabe, há publicação só de política, só de economia, só interessa aos especialistas. Então, eu acho que a nossa missão é de informar, de divertir, de distrair, de agradar. E o papel da imprensa não é de fazer ser tudo para todos. O que está acontecendo na imprensa, no mundo, é uma segmentação cada vez maior. Aliás, ontem, anteontem, eu estava em Nova York, e enquanto eu estava embarcando, indo para o aeroporto, um sujeito me telefona e me diz, tem uma nova revista, quero lhe contar da nova revista, você não quer saber da minha nova revista, fazer no Brasil, é uma revista para mãe solteira. Eu disse, pô, mãe solteira? Eu não quero fazer uma revista sobre mãe solteira. Mas estão chegando nesse... Deixa, mas vale tudo. Não, produção própria. Produção independência. Produção independência. Obrigada, Roberta. Inclusive, na própria formação da revista Veja, vocês lidaram muito com essa contradição. No momento em que as vendas estavam caindo drasticamente, a Veja teve que optar por um caminho e ela quase resbalou por um tipo de revista manchete de variedades para fugir exatamente dessa revista séria com assuntos políticos, com assuntos econômicos. Eu queria sustentar esse gancho para perguntar ao senhor se é exemplo de Samuel Weiner, que para fazer valer o seu projeto jornalístico, o seu projeto de vida, enfim, ele abriu mão de princípios éticos para poder levar em frente seus projetos. Pensando em toda essa história da Abril e pensando especificamente na história da Veja, em algum momento da sua vida, o senhor teve que abrir princípios éticos para levar em frente projetos jornalísticos, o seu próprio projeto empresarial? Eu diria, graças a Deus, não. E digo graças a Deus propositadamente, porque esta questão de... Eu não vou dizer que ética é um luxo, eu espero nunca ter que abrir mão de princípios éticos, mas eu entendo que às vezes, se, como Samuel, eu vou ser colocado perante a escolha de sobreviver ou abrir mão, a decisão deve ser muito complicada, eu espero nunca ter que tomar este tipo de decisão. Felizmente, para Abril, e desde a sua fundação em 1950, está fazendo quase 40 anos, eu acho que conseguiu fazer publicações de boa qualidade sem em nenhum momento comprometer os seus princípios básicos. E eu acho que isso tem muito a ver com o sucesso da empresa e das suas publicações, porque a empresa é nada mais do que a soma das suas publicações. Então, acho que sim. Você quer terminar? Se eu te interromper? Não, não. É isso. Até aqui, graças a Deus, não. Roberto Edson Bevilac, do São Bernardo, pergunto o seguinte. Durante tantos anos trabalhando nessa área, o que é que você fez de melhor e de pior em matéria de revistas? O melhor momento, eu acho, foi, meu pessoal, não da Abril, foi o primeiro ano de vida de realidade. Aliás, alguns telespectadores perguntam por que a realidade acabou, se podia aproveitar o... Bom, mas o primeiro ano de realidade, eu acho que foi um momento de brilho especial para mim, de realização pessoal muito grande e de muita alegria, muita criação, muito... Era um momento, eu acho, um momento mágico. E do ponto de vista da empresa, foi aquele momento da virada, em que nós decidimos que tínhamos condições, que havia chegado o momento em que podíamos partir para a coisa mais difícil de todas, que é fazer a revista semanal de informação. Então, a realidade foi um ponto-chave. Você trabalhava na redação, inclusive, não era isso? Sim, sim. Com a equipe que, inclusive, tem alguns aqui hoje à noite, aqui na TV Cultura. Pior momento... O que é que você fez de pior? Pior momento... O que é que eu fiz de pior? Não sei, algo que não... Você tem de estudar física nos Estados Unidos. Estava pensando em revista que não funcionou. Não, física eu quis estudar. Ah, não chegou na época. Física eu quis estudar. Era ideia minha mesmo, não era ideia do meu pai. Não, eu não sei... Você tem só para ajudar a puxar pela memória. Você tentou lançar já uma revista que tratasse especificamente de televisão. Aliás, você tentou mais de uma vez, não foi isso? Duas vezes. Teria sido um grande fracasso esse? Enorme. Por quê? Porque o público não comprou. O fracasso... O fracasso... O fracasso é sempre quando o público não compra. Nós tínhamos feito os cálculos de que no mundo inteiro, no mundo inteiro, a maior revista de todos os países do mundo, de todos os países do mundo, é sempre uma revista que contém a programação de televisão. Sempre. Sem exceção do México, a Itália, da França, a Inglaterra, dos Estados Unidos, a... Onde você quiser, a maior revista é sempre a revista de TV. Então, dissemos, bom, vamos fazer uma aqui, vamos fazer direito, contratamos pessoas competentes, preparamos, fizemos pesquisa, falamos com todo mundo, dissemos, ela vai vender no mínimo, acho que era meio milhão de exemplares. Depois a gente cortou isso no meio e disse, não, 250. Mas não pode vender menos porque em nenhum país do mundo vende menos proporcionalmente ao número de aparelhos. E conseguimos vender 50 mil exemplares. E não conseguimos dar revista de graça às pessoas. Não queriam saber de ler a programação. O que a Abril não teve com a, no caso, a TV Guia? A mesma paciência que teve com a Veja. Quer dizer, a Veja foi uma coisa que deu aquele estouro, depois desabou. Deu prejuízo. Deu prejuízo durante muito tempo. E vocês bancaram, acreditaram, investiram, suportaram. Até que a revista decolou, virou o que é hoje. O sonho era bem menor. Você quer uma confissão de porquê? Eu me dei conta um dia que não tinha levado em conta uma coisa fundamental, que era a novela. E que, sendo que, quando você saía na rua e perguntava a qualquer pessoa, mas qualquer pessoa, e discutia o que tem no ar hoje à noite, às oito, às nove, às dez. Todo mundo sabia, porque na novela atravessa a semana, atravessa a semana inteira. E todo mundo sabe o que tem para ver na única emissora que assistiam na época, praticamente. E todo mundo sabia todos os programas daquela emissora. Então não precisavam de nós. Prova disso, mas prova. Um dia distribuímos, de graça, para todos os lares de Jundiaí, todos os lares de Jundiaí, um exemplar da revista da semana, junto com uma cartinha, dizendo, está aqui um exemplar. Por que Jundiaí? Porque estava próximo, porque tinha muito televisor. Bom, aí distribuímos para todos os lares. E a semana seguinte fomos ver o que aconteceu com as vendas da revista em Jundiaí. Estávamos vendendo, sei lá, 50 exemplares em Jundiaí, vendemos 51 na semana seguinte. Aí decidimos, isso não adianta. Se eles não querem mesmo, é inútil insistir. O público sabe o que quer. Sr. Roberto, a propósito, fala-se que a Vejinha poderia virar uma revista independente. O que o senhor diz a respeito? Vejinha é a Veja em São Paulo. É, perdão, Veja em São Paulo. Veja em São Paulo hoje circula em 200 mil exemplares de Veja, que são distribuídos na Grande São Paulo, apenas na Grande São Paulo. E eu acho que representa para o leitor de Veja, primeiro, um algo a mais muito importante. É uma revista que tenta situá-lo e fazer com que ele se, vamos dizer, aproveite melhor a vida nesta cidade complicada em que nós vivemos. Então, é um algo a mais para o leitor que eu hesitaria em tirar dele. Segundo, acho que não conseguiríamos, durante muitos anos, chegar a uma circulação daquele tamanho, daquela penetração, daquela importância. Quer dizer, junto com Veja, ela faz um pacote irresistível. Sozinha, eu acho que ela teria uma vida difícil durante alguns anos. Isso não é momento para destacar o bebê da mamãe, João. Roberto, só para não deixar a pergunta sem resposta. Vários telespectadores, como eu te disse, querem saber por que a realidade acabou, como Emílio Vargas, da Freguesia Dual, ou Ariodo Machado, de Santa Bárbara do Oeste. Eu acho que, eu posso, cinicamente, eu diria, Augusto, que revistas acabam quando começam a perder leitores, perder circulação, perder publicidade e perder dinheiro. Mas esta não é a razão. A razão verdadeira é por que perderam os leitores. E perdeu leitores porque ela foi superada por tudo o que aconteceu depois dela. Quando chegou a realidade, era uma revista que derrubava tabus, enfrentava coisas que ninguém jamais tinha enfrentado na imprensa brasileira. Inovou uma linguagem visual e de texto que depois foi sendo absorvido e difundido até pelos jornais. Alterou os jornais, certamente alterou a manchete. Aí surgiu o Veja, dois anos depois. Aí veio a televisão com matérias e reportagens do mesmo tipo. E no fim era uma revista supérflua. No fim era uma revista supérflua. A gente adora, é terrível matar a revista. É como matar, sabe, fechar uma revista não é desistir de fabricar sabonete. É terrível. Então você reluta muito contra fazer, mas... Uma coisa, o publicitário Bill Bernbach, um publicitário americano, contava uma história muito engraçada de que na agência dele existia um sujeito que era um redator absolutamente irascível, um tipo difícil de conviver. Ele chegava atrasado, fazia tudo errado, provocava Deus e todo mundo. E ele todos os dias pensava, eu preciso mandar esse cara embora. E toda vez que ele tomava essa iniciativa, o sujeito fazia um anúncio sensacional, criava um comercial de televisão incrível. Tinha algum gesto que o talento dele segurava. Numa empresa como a tua, onde talento é uma matéria-prima, basicamente, hoje, dá tempo, no tamanho daquela empresa, de você conhecer aqueles malucos especiais, ter os teus doidos de estimação, saber as histórias que acontecem lá dentro? Não, infelizmente não. O que dá para saber, e eu sempre digo que eu sou pago, para saber antes do leitor, quando está na hora de mudar uma revista? Se eu descubro depois do leitor, eu não estou fazendo direito no meu trabalho. Então, os diretores de redação eu preciso conhecer. Infelizmente, não tenho tempo e condições de conhecer os malucos maravilhosos que fazem as revistas. E gostaria muito de ter mais tempo para fazer isso. Aliás, é que hora que você lê a Veja? É no sábado? Sábado ou à tarde. Eu recebo o primeiro exemplar que sai da máquina. Roberto, eu queria botar um pouco de pimenta nessa conversa aqui, e antes de mais nada, deixar claro que isso aqui é que nem essas lutas do Maguila. Nada é pessoal. Não, não. Nada é pessoal, obviamente. Mas mais do que isso, não é para derrubar o adversário. Quer dizer, em função de duas coisas. Em primeiro lugar, porque a maioria das pessoas que estão aqui ou já trabalhou com você, ou quer trabalhar com você, ou pensa um dia que pode vir a trabalhar com você. Quer dizer, são alternativas indiscutíveis da realidade editorial. E a segunda coisa é porque, efetivamente, pelo menos é o meu caso, eu considero que a Auditura Abril é uma instituição importantíssima no país do ponto de vista do mercado editorial. Ela melhorou a qualidade do mercado editorial, como a Rede Globo melhorou a qualidade do mercado televisivo. Resposta a essa justificativa aí, que melhora a coisa... Aí vem o pau. Eu queria perguntar o seguinte. O seu pai é um homem que chegou ao Brasil, se não me engano, em 1949. E construiu a editora que está aí, o Império. Mandou os filhos dele estudar nos Estados Unidos. Você mandou seus filhos estudar nos Estados Unidos. E o seu irmão Richard, que segundo me consta, também. Isso, ou pelo menos... Alguém. Passou. Você tem até hoje um forte sotaque norte-americano. Me disseram outro dia que não é tão forte assim. Não, já devidoi eu. Mas a pergunta é a seguinte. Isso representa algum tipo de visão internacionalista, de uma posição cosmopolita que, vamos dizer assim, um jeito de ver a coisa norte-americana? Aliás, Roberto, só queria aproveitar a pergunta do Marcum, para dizer que vários telespectadores perguntam o que é que você pensa do fato de o Leonel Brizola, o ex-governador Leonel Brizola, se valer, inclusive, dessas argumentações, para dizer que a editora Abril pertence a uma família que não é brasileira. É brasileira agora, mas espera um pouquinho. Deixa eu tentar. Primeiro uma coisa, depois deixamos o Sr. Brizola para depois. Vamos lá. Eu estudei aqui até o fim do colégio, e depois fui fazer a universidade nos Estados Unidos. E eu nasci na Itália. Então, eu falo português com sotaque, italiano com sotaque, inglês com sotaque. Aliás, quando eu chego lá e falo inglês, me dizem... Todo mundo me pergunta sempre de onde é que eu sou. Mas isso tem uma desvantagem grande, né? A desvantagem é que você sempre está um pouco deslocado, não importa onde você se encontrar. A vantagem que isso te dá, e que eu acho que no mundo de hoje é uma vantagem, é uma visão mais, vamos dizer, internacional, mais ampla, mais objetiva, às vezes, das coisas. E acho que isso tem sido útil, no meu trabalho, pelo menos. Não recomendo isso aos outros. Eu acho... Eu deixei meus filhos livres para escolher. Um deles decidiu completar a universidade aqui. Os outros dois foram embora. Tem vantagens e desvantagens nisso. Você não faz a turma, você não cria raízes. Por outro lado, você acaba com uma educação, provavelmente, uma instrução, um nível de informação e de preparação muito, muito melhor. Infelizmente, a Universidade Brasileira hoje atravessa um momento em que você pode passar quatro anos aproveitando muito pouco. Muito pouco. Mas, enfim, se eu acho que isso é uma vantagem ou desvantagem, eu acho que é ajuda no sentido em que muitas das coisas que nós fizemos na Abril, muitas das coisas, são frutas de uma adaptação à realidade brasileira de técnicas e visões e maneiras de fazer as coisas, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E eu acho, é difícil para mim julgar, mas eu acho que isso tem contribuído, pelo menos contribuído, para injetar nesse circuito algumas coisas que não fizeram mal a ele. Doutor Roberto, gostaria de colocar a questão semelhante, mas de uma maneira um pouco menos pessoal. Eu não respondi à questão... Mas vai, vai, vai. A questão do governador Brizola. O governador Brizola. Que bom, o governador Brizola. Antes de o seu Brizola, o outro Brizola. Bom, olha, a questão com o meu não Brizola, na realidade, se prende a coisa que não tem nada a ver, nem com onde eu nasci, nem com o quão brasileiro é a família, porque a família, meus filhos todos nasceram aqui, eu vivi aqui três quartos da minha vida, enfim, eu me considero mais brasileiro, e eu estou aqui porque eu quero estar, e não saio a não ser enxotado, e porque eu amo este país, e porque eu quero fazer algo de bom para ele. Agora, o problema do Brizola, o NOSCO, não existia até o momento em que Playboy, alguém, a redação de Playboy, sem que a direção da empresa tivesse nada a ver com isso, infelizmente, eu vou dizer aqui, confessar, que eu não participo da escolha das meninas que são apresentadas em Playboy, toda edição, ninguém me consulta. Então, a redação de Playboy decidiu fotografar Neuzinha Brizola, e a convidou, e ela aceitou, negociaram o preço, passaram meses, que eu soube depois, negociando as condições, como ia posar, onde, de que jeito, com que cenários, com que roupa, com que falta de roupa, e tiraram as fotos, pagaram a Neuzinha, produziram as fotos, inclusive com a presença dos filhos dela, das amigas dela, era uma coisa bem familiar, e as fotos ficaram ótimas, divertidíssimas. Bom, até aí eu nem sabia de nada. Aí, um dia, eu recebo o telefonema de um advogado, me dizendo que o governador, então governador, acho que era governador ainda, não. Não, não era mais governador. Não? Não, não era. Que é acabado, então, o ex-governador, Leonel Brizola, estava preocupado com essa coisa, que a interpretou como um ataque político, alguma coisa que, enfim, ele quis ler, nesta publicação que estava se anunciando, alguma coisa além do que tinha, que era uma cantora de rock, que eu acho que a redação de Playboy achou engraçada a ideia que era a filha do Brizola, da mesma maneira que tinham achado engraçado fazer a sobrinha do Jânio, esse tipo de coisa. Eu acho que não é uma declaração de guerra política, nem nada disso. Bom, aí, aí começou a guerra, e ele veio aqui e ofendeu, mentiu, injuriou, caluniou, sacaneou, falou uma série de coisas que não são verdade, e assim por diante. Eu acho que o problema é dele, não é comigo. Eu acho que não precisa nem perder tempo respondendo a essas acusações, porque as acusações de dupla cidadania são mentirosas, a coisa de capital estrangeiro faz 40 anos, ou 30, que não falamos mais nesse assunto, graças a Deus. Enfim, o senhor Brizola vive no passado, e é uma das razões pelas quais eu espero que ele não venha a voltar à vida pública. e esse é o Brizola. Doutor Roberto, eu gostaria de tocar nessa questão, como eu disse anteriormente, de uma maneira mais impessoal. É a questão permanente da imprensa brasileira sobre o capital estrangeiro na imprensa. Eu gostaria de saber, independentemente do senhor não ser estrangeiro, se o senhor acha que é um mal, que é um mal para o país, que o capital estrangeiro seria um mal para o Brasil, se o capital estrangeiro pudesse fluir na imprensa, pudesse haver participação de capital estrangeiro, de alguma forma, na imprensa brasileira. Essa questão é muito complicada. Eu diria o seguinte, primeiro, acho que o capital estrangeiro, de forma geral, de forma geral, tem sido mal visto, mal tratado e mal recebido no Brasil, durante a maior parte dos últimos 20, 30, 40 anos, pelo grande público, pelos demagogos, pelos políticos, a gente fala mal do canto capital estrangeiro, xingas multinacionais e assim por diante. Isso está lentamente começando a mudar. Agora está começando a mudar, nos últimos anos. Mas eu lembro quando era palavrão, quando a palavra multinacional era palavrão, quando o lucro era palavrão no Brasil. Ainda é, em alguns cantos. Então, o que nós precisamos primeiro é mudar a nossa postura com referência a isso. O mundo está mudando. O capital, o capital está fluindo em todo o hemisfério norte. O nosso problema não é rechaçar capital estrangeiro. O nosso problema vai ser, nos próximos anos, conseguir atrair algum, porque ele não está muito interessado em vir. E isso, no conjuntão, eu estou falando, acho que a contribuição do capital estrangeiro ao desenvolvimento do Brasil tem sido muito grande. Acho que as multinacionais estabeleceram um padrão de direção, de administração, de objetividade, até de relacionamento com recursos humanos, que tem sido extremamente positivo. Agora, no setor de comunicações, especificamente no setor de comunicações, é preciso parar o momento e refletir sobre este fenômeno, porque aí você vem junto com ele, ele é muito grande, o capital estrangeiro. Ele pode comprar com uma compra, uma das compras que está sendo feita lá fora, todas as semanas, pode comprar todas as televisões do Brasil, todas as editoras e todos os jornais com uma compra. Com o dinheiro que está envolvido numa dessas compras, compram tudo. Agora, você pode dizer, mas isso seria ruim ou seria bom? Do ponto de vista... O mesmo raciocínio vale para outros setores da economia? Não, porque lâmina de barbear e sabonete e pasta de então... O mesmo raciocínio quanto ao capital, quanto ao poderio do capital. Espera, espera, espera. Os produtos, os automóveis e as sopas e assim por diante não contêm o ingrediente adicional, aquele famoso ingrediente adicional que é um ponto de vista, que é uma atitude, é uma questão que eu acho aí você tem que pensar um pouco. Eu acho que eu não tenho a resposta, mas eu tenho... Eu sei qual é a preocupação. A preocupação é até que ponto um país quer ou pode se permitir ao luxo de ter a formação, a sua consciência, que é a sua imprensa, e a formação de opinião pública, que é feito pelos meios de comunicação, entregue inteiramente e poderia ser inteiramente a empresas de fora. Aí a questão é complicada. Eu acho a questão complicada. Eu não tenho resposta. Eu lhe diria que eu ficaria um pouco preocupado com isso hoje em dia, mas eu não sei como regulamentá-lo. O senhor, no caso da editora Abril, teria algum projeto de associação com capital estrangeiro se isso fosse legalmente permitido? Nós hoje, graças a Deus, não precisamos. O que nós estamos fazendo é o contrário. Estamos saindo do Brasil. Estamos saindo e nos associando com empresas lá fora para fazer empresas, por exemplo, em Portugal e na Espanha, editoras em Portugal e na Espanha. E eu procuro sempre, nessas coisas, de ter um sócio local, porque eu acho que aquele, aquela sensibilidade do sócio local, as raízes dele, o conhecimento dele, do seu país, são fundamentais na equação. tanto para o sucesso como para a tranquilidade do próprio país. Senhor Roberto, antes da pergunta, Cecília, desculpe, a editora Abril, não tem, é até uma pergunta, como você vai ver pelas cópias das perguntas que você vai receber, também intriga alguns telespectadores. A editora Abril não tem projeto para entrar em Portugal? Já está em Portugal. Pois é. Agora, quer ampliar, inclusive, a sua presença lá. Está em Portugal. Por que a editora Abril, a presença da editora Abril, em Portugal, não representa uma ameaça? Como seria a presença do capital estrangeiro aqui na área da Inglaterra? Não, eu não usei a palavra ameaça e eu não considero isso uma ameaça isoladamente. O que eu consideraria uma fonte de preocupação seria se você tivesse todos os meios de comunicação, todos os principais meios de comunicação de um grande país nas mãos de empresas de fora? Porque este é o problema. O problema não é se um ou outro entra. O problema é se a totalidade passa a ser ou a grande maioria. Então, repito, quando nós estamos saindo, nós estamos entrando, por exemplo, na Espanha, agora fazendo uma editora na Espanha. Então, procurando sócio espanhol. Em Portugal, vamos fazer uma nova revista o ano que vem, uma revista de economia negócios e estamos nos associando em partes iguais com um grande editor local. Justamente porque eu acho que não é o caso de chegar lá e começar a explicar para eles como é que é o país deles. Então, a gente quer juntar know-how. Cecília. O senhor estava colocando que exatamente a matéria-prima, então, do jornalismo é opinião. Não. É também. É também opinião. E que isso diferencia a imprensa da venda de um produto como um sabonete. Sim, sem dúvida. Eu gostaria de saber, do senhor, qual é a sua opinião sobre que tipo de influência a imprensa brasileira consegue ter hoje sobre o processo político brasileiro e especificamente sobre uma eleição. Nós vimos que o monopólio de uma determinada emissora de TV não conseguiu camuflar, vamos por, a vitória de um Leonel Brizola no Rio de Janeiro. Hoje, nessas eleições municipais e nas eleições presidenciais do ano que vem, até que ponto o senhor acha que a imprensa efetivamente decide uma eleição? Imprensa lato senso ou imprensa escrita? Eu acho que a imprensa de uma forma geral, meios de comunicação. Se você inclui os meios de comunicação eletrônicos, acho que a influência é decisiva, a participação é fundamental. Quer dizer, sem, você não pode imaginar uma campanha hoje, uma campanha eleitoral em nenhum país desenvolvido do mundo, e eu incluo o Brasil nisso, pelo menos no que diz respeito a comunicações, sem os meios eletrônicos. E sendo que, hoje em dia, no Brasil, até os analfabetos têm voto, até os jovens de 16 anos têm voto, eu não sei que porcentagem dos nossos eleitores leem, mas vamos falar de, mas, o que? 20%, 25%, no máximo, eu não tenho esse número certo, mas, estimativa, 20%, 25% do eleitorado lê jornal ou revista. Os demais obtêm todas as suas informações, ou dos seus amigos, ou dos seus conhecidos, ou dos meios eletrônicos, rádio e televisão. Então, e como é que formam sua opinião? Através destes canais de informação. Então, eu acho fundamental. agora, você introduz nesse cenário o horário eleitoral, por exemplo, e aí, você tira a opinião dos veículos e deixa que cada um dos candidatos aparece do jeito que ele é. Então, uma das coisas que precisamos lembrar sempre é que as pessoas não são idiotas, que as pessoas têm sensores muito boas, independentemente do seu nível de instrução, e que se eles veem o candidato na televisão, não mente a respeito de pessoas. Você sabe com quem você está falando ou quem você está ouvindo na televisão, mais até do que na imprensa. Então, neste sentido, eu acho que a televisão não influi tanto assim, eu acho que a pessoa quem foi, o candidato quem foi, quem ele é, na verdade. Roberto, nós vamos fazer o meu filho, desculpe, nós faremos agora um rápido intervalo. O programa Roda Viva com o empresário Roberto Tívita, diretor-superintendente da Editora Abril, volta já já. E aí E aí E aí E aí Retomamos aqui nossa entrevista com o empresário Roberto Tivita, diretor-superintendente da diretora Abril e convidado do Roda Viva desta noite. Roberto, vários telespectadores querem saber o que é que aconteceu com a Abril Vídeo. O Marco Antônio Andrade de Mauá, por exemplo, pergunta qual a razão do fechamento da Abril Vídeo. E outros querem saber quais são os planos da Abril na área de TV e se a Abril Vídeo não teria representado um fracasso da tua empresa. Eu acho que a Abril Vídeo não foi um fracasso. Eu acho que foi um aprendizado caro e muito importante para nós. Quanto foi o preço, Roberto? Ah, não sei. Em dinheiro, não sei. Porque cruzados eu não consigo, cruzeiros e cruzados eu não consigo, graças a Deus, não consigo lembrar nenhum número. Mas, basicamente... Mas isso, olha, não sei. Mas o que eu sei que é o seguinte, nós fizemos uma... Sendo que o governo, vou ser irônico, em sua infinita sabedoria, decidiu nos manter afastados da televisão durante todos os anos dos governos militares, há 20 e tantos anos nós ficamos fora. E aí chegamos à conclusão que tinha uma oportunidade, descobrimos uma oportunidade na Gazeta, para ficar com duas horas por noite e tentar transformar aquelas duas horas por noite em alguma coisa interessante. Eu acho que transformamos em algo interessante. Eu acho que foi uma experiência válida. Até fizemos umas coisas que até hoje se lembram e que as pessoas gostaram muito e que eu considero uma experiência válida. Mas a fórmula básica, o conceito básico de você se alojar duas horas por dia numa outra emissora, que não tinha nada a ver com isso tudo, não funciona. Em televisão não funciona. Em termos comerciais não é viável. Porque você pega o horário com zero de audiência, tem que construir uma audiência em duas horas e depois tem que passá-lo adiante e não funciona. E o projeto novo da TV, eu passaria por esse projeto? Enfim, o que nós descobrimos é que isso não dá para fazer. Quais são os projetos agora? Bom, aí isso coincidiu mais ou menos com o novo governo, com a nova república, com o governo civil, o primeiro governo civil depois de 20 e quantos anos? 20 e muitos anos? 21 anos. E nós chegamos à conclusão que, sendo que todas as... já tinha cinco redes de televisão no Brasil e que me parecia e nos parecia inútil tentarmos ser mais uma. Então, quisemos tentar sair na frente para sermos os primeiros numa coisa que consideramos ser a televisão do futuro. Só que aí descobrimos que no Brasil, a legislação brasileira de telecomunicações, não sei se vocês sabem disso, se o telespectador sabe, até o início deste ano, tornava impossível a televisão paga no Brasil. Acho que o Brasil era o único país do mundo, de seu tamanho, da sua importância pelo menos, em que a televisão paga não existia por lei. Era proibida. Televisão era gratuita, ponto. Bom, eu descobri isso um pouco tarde, depois de ter ganho a concessão para fazer a primeira UHF de São Paulo, que nós pretendíamos utilizar para fazer televisão por assinatura. Aí descobrimos que não podíamos fazer. E saímos, levamos três anos, três anos, para convencer o governo que devia alterar a legislação e tornar possível que o Brasil entrasse no fim do século XX com televisão a cabo, televisão por assinatura, enfim, todas as novas modalidades que já existem lá fora há muito tempo. E isso foi feito em fevereiro deste ano. Finalmente a legislação foi alterada e em seguida se abriu a primeira licitação para o primeiro canal de televisão por assinatura, um canal de televisão por assinatura, para São Paulo. Nós ganhamos a licitação, a licitação, recebemos este primeiro canal e qual não foi a nossa surpresa, duas semanas depois, ao perceber que mais três empresas tinham sido, tinham recebido concessões também, embora a licitação fosse por um só canal. Um só canal, agora tem quatro em São Paulo. Eu não estou dizendo com isso que abriu pretendia ficar sozinha com a televisão por assinatura no Brasil, obviamente não. Mas também de zero para quatro e sem nenhuma previsão de que isso acontecesse, torna o processo extremamente complicado. No resto do mundo não é assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você quer assinar televisão a cabo, você telefona para uma empresa que atende a sua região, o seu bairro, a sua cidade, o seu o que for, e ela vem, instala o cabo, ela te manda a fatura mensalmente, você paga esta ou uma empresa, ela se entende com todos os demais canais de todos os tipos. Mas é um, na França é um que faz esse mesmo trabalho. Aqui já estamos com quatro de saída, e um dos quatro é, adivinhem quem? Então, isso complica. Isso não vou dizer que inviabiliza, mas certamente vai complicar a instalação dessa televisão por assinatura. É mais eficiente comprar uma rede de televisão? Estou começando a achar que sim. Não é que estou usando os anos 80, com a antiga TV Tupi? Nós fomos convidados pelo governo, na época, quando a Tupi estava afundando pela terceira vez, o governo nos convidou para assumi-la. E a gente investigou a possibilidade de assumi-la, e chegamos à conclusão que se tivéssemos 50 advogados e 100 milhões de dólares, não conseguiríamos acertar aquilo. Era uma coisa absolutamente impossível. Roberto, por que não prosperaram as negociações para a compra da TV Record? Bom, pera, deixa eu terminar a Tupi. Então, o que aconteceu com a Tupi, que o governo caçou a sua licença, dividiu em dois blocos, fez a grande licitação, e deu no fim, apesar de ter convidado a Abril para assumir, deu no fim um pedaço para a Bloch, que fez a TV Manchete, e um pedaço para Silvio Santos, que fez a TV S. E aí acabou, não tem mais redes. E como diz o Paulo agora, acho que foi você que disse, não é mais simples, ao invés de você continuar trilhando esses caminhos complicados, comprar uma de uma vez? Não sei se é mais simples, mas... Eficiente. Simples também não seja. Não vou lhe dizer que a ideia não tem me ocorrido com uma certa frequência, porque eu estou começando a ficar cansado. Doutor Roberto, nós estamos falando aqui sobre essa questão de televisão, e a gente percebe como a questão das comunicações no Brasil tem a ver com o governo. Eu queria lhe fazer uma pergunta que vai nessa direção. Pelo que eu entendi de uma resposta anterior, o senhor disse que... Eu entendi, o senhor não disse isso, mas eu entendi que o senhor não gostaria de ver o ex-governador Leonel Brizola chegar à presidência da República. Quem o senhor gostaria de ver na presidência da República? Bom, primeiro... Desculpe, André, Roberto, vários telespectadores querem saber qual é o seu candidato à presidência da República em 89 e a prefeita de São Paulo agora. Eu acho que... E a governador quando estiver. Eu acho que não... É o tipo de coisa que nenhum dirigente de nenhum veículo deve dizer em público. Eu acho que esse é o tipo de coisa que você resolve ao preencher a sua cédula e depositá-la na urna. Porque eu acho que a minha opinião não interessa. Roberto, desculpe, você discorda... Eu posso dizer que eu... Do que fazem, por exemplo, os jornais americanos há uma semana das eleições, eles dizem claramente qual é o candidato do jornal. O que não interfere no noticiário. Alguns dizem, alguns não. O New York Times publicou uma matéria na semana passada dizendo que, sei lá, de 500 jornais que eles entrevistaram, que alguém pesquisou, cento e poucos tinham tomado posição e trezentos e tantos não tinham tomado. Agora, eu acho que o jornal, na eleição local, o jornal por ser local, pode até decidir de endossar este ou aquele candidato e explicar por quê. Eu acho que dizer gostamos desse senhor aqui e ponto, não funciona. Você tem que dizer, nosso candidato para... É por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E é melhor para São Paulo ou para Curitiba ou para a borda da mata por essas razões. Sr. Roberto... Tudo bem, legítimo. Só para completar... Agora, eu acho que aí você tem que ter candidatos entre os quais escolher. Não pode começar a inventar os seus candidatos. Você tem que esperar a semana antes da eleição. Ponto um. Então, quanto aos meus... Eu diria que, se posso falar um momento de presidência da República, eu acho que o Brasil está... Espero que chegue à eleição presidencial do ano que vem, sem maiores tumultos e surpresas. Espero que a economia não atrapalhe de tal maneira o cenário de que nós não cheguemos às eleições de novembro. Eu acho que o primeiro grande desafio é chegar às eleições de novembro do ano que vem. Temos um ano pela frente. E temos uma situação explosiva economicamente. E eu espero que aí o esquema de dois turnos, o sistema de dois turnos que vai vigorar na eleição presidencial, vai fazer com que o Brasil escolha, e tenho certeza que escolherá, um candidato moderado. Acho que nós não queremos, o que nós não precisamos é um candidato radical de nenhum dos dois lados, nem à esquerda, nem à direita, nem um demagogo, nem um populista, e muito menos uma volta ao passado. O senhor está tirando vários aí na... Acho que está mais ou menos claro. Está devendo a resposta da Record. Já que o senhor não quer revelar a sua posição no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, o senhor tem simpatia por Bush ou por Dukakis? Ah, eu assisti cinco minutos aqui, cinco minutos ali, dos dois na televisão, e eu acho que os dois deixam muito a desejar, sabe? Nenhum dos dois excita ou empolga. Então, eu acho que a escolha é, posso usar a palavra, é broxante. E eu acho que vai ter menos de 50% dos americanos votando, porque lá o voto não é obrigatório, justamente porque ninguém está muito excitado ou motivado por esta eleição. Agora, eu pessoalmente, apesar de sentir falta de calor humano no Dukakis, porque ele não chega com... Não tem... Não tem... Não tem... Mas eu gosto mais da cabeça dele do que da cabeça do Bush. Roberto, duas coisas, eu acho que... Sobre dois assuntos, você não concluiu a resposta. O Carlos Ferreira, de São Bernardo do Campo, disse que nós acabamos atropelando sua resposta sobre a TV Record e não ficou claro por que a compra não se consumou. Depois, eu queria retomar esse assunto, esse problema da situação explosiva que você se referiu. Dá para inferir que você está um pouco pessimista. Não, preocupado. Preocupado com relação à possibilidade de o Brasil chegar a uma eleição à presidência. Bom, deixa eu falar... Eu queria que você falasse da Record e depois disso. Deixa eu falar da Record primeiro. A Record, como o telespectador talvez saiba, pertence em partes iguais, 50% à família Machado de Carvalho e 50% a Silvio Santos, ao grupo Silvio Santos. Então, para você entrar na Record, você entrar na Record, o Estado de São Paulo entrar na Record, ou seja quem for entrar na Record, é preciso chegar a um acordo com os dois lados. E isso é muito mais fácil dizer do que fazer. Eu passei uns meses da minha vida tentando fazê-lo e no fim eu pensei que tinha alinhavado um acordo porque o nosso interesse não era ficar com 50%. 50% é uma posição muito difícil, muito ingrata. Você está lá, mas não está lá. Manda, mas não manda. Divide-se. O comando dividido não funciona. Então, não é uma questão de porcentagem, é uma questão de comando unificado. E não foi possível chegar a um acordo com os dois lados no mesmo momento. Quando deu com um, não deu com outro. Quando deu com outro, não deu com um e pronto. Daí não conseguimos. Sobre a situação explosiva do Brasil. Inclusive, eu gostaria de colar um pouquinho dentro da tua pergunta, o senhor é considerado um otimista por excelência. Eu perguntaria se uma das saídas que o senhor estaria vendo, se o senhor acreditaria nesse mal fadado pacto social que há tantos anos essa nova república tenta costurar. Olha, primeiro, por que eu acoplo a minha preocupação com a economia a pergunta do, acho que foi do Augusto, sobre a eleição presidencial? Porque eu acho que quando entra o paroxismo de uma economia, a situação vira absolutamente imprevisível. Se nós tivermos a, está se falando no Brasil, se chegarmos à hiperinflação. Quando tínhamos 100% ao ano de inflação, a gente achava que 100% era o limite do tolerável. Aí, quando chegamos em 200% ao ano seguinte, eu ouvi muita gente dizer, até dentro da minha empresa, que era impossível administrar uma empresa com 200% ao ano de inflação. Hoje, estamos em torno de 1.000%, até vamos fechar este ano, em torno de 1.000%. E estamos discutindo se corremos o risco de cair numa hiperinflação. Em que taxa de inflação a abril trabalha para o ano que vem, Roberto? O bolão de abril é famoso, né? O bolão de abril não acerta nunca, mas vamos lá. Eu acho que a hiperinflação é o momento em que você perde o controle da situação. E eu acho que já perdemos. Agora, este pacto, este pacto, o fato que o Brasil com 1.000% ainda é um país viável, é um milagre que lá fora ninguém entende. Por que ainda é um país viável? Porque está todo indexado. Porque se não estivesse todo indexado, ele já teria explodido faz muito tempo. Mas, por causa da indexação, da otimização da economia, ele continua funcionando e até que bem, até que surpreendentemente bem. O Brasil está funcionando hoje. Todos os dados revelam isso. O governo não funciona. Aumentou, inclusive, o salário, a renda per capita. É, o Brasil está funcionando apesar desta inflação maluca. Mas é óbvio que você pode ir até um certo ponto e depois não funciona mais. Porque não dá mais, né? Não dá para acertar preço todo dia. Não dá para fazer compras com um carrinho cheio de dinheiro. Não dá mais. E tem muita gente, infelizmente, tem muita gente que não vive indexado. Quer dizer, temos que lembrar que a maior parte das pessoas não tem este privilégio, esta possibilidade. Então, eu diria que se a inflação não atrapalhar, se conseguirmos fazer com este pacto ou com qualquer outra coisa, alguma, segurar esta coisa no seu atual patamar, temos chance de não explodirmos a nossa frágil democracia, de chegarmos na próxima eleição e de consolidarmos a democracia, implantar um governo eleito pela maioria, com o respaldo para fazer as coisas que precisam ser feitas e que este governo não está fazendo. Marcos, desculpe, só para aproveitar o tema do pacto social, o Mário Luiz Cezila, de Pirituba, quer saber se você vai respeitar o pacto que diz respeito ao aumento de preços. Se as revistas de abril respeitarão o limite fixado pelo pacto. Nós decidimos hoje de manhã, fizemos a reunião hoje de manhã, para justamente discutir esse assunto e ficamos de... A decisão foi simples, mas claro que vamos respeitar o pacto, só mandamos verificar quais as revistas, porque são 150, que já estavam impressas e qual era o tamanho do aumento de preço que eles fizeram para novembro. E vamos ver amanhã, amanhã eu vou ter o resultado disso. Eu não sei quem já imprimiu o seu preço, talvez acima de quanto é? R$ 26,5, não é isso? É isso. Paulo Marcos, nessa história do pacto, a imprensa acabou virando parte, quase que pagando o pacto, e não o pacto. Ou seja, as organizações Globo foram acusadas pela Folha de São Paulo, publicamente, de terem participado de uma articulação que envolvia a conversão da dívida e etc. E, surpreendentemente, nesse segundo lance da guerra entre as maiores empresas de comunicação do país, o Jornal do Estado de São Paulo, mais ou menos, que formou ao lado da Folha de São Paulo. Eu queria colocar isso para perguntar o seguinte, será que a imprensa não tem um papel a desempenhar nisso? Não é hora dos empresários de comunicação sentarem e fazerem, digamos, estabelecerem uma trégua em relação às suas guerras que estão aumentando a cada dia, para, vamos dizer assim, colaborar com o tal pacto? Ou o papel da imprensa é registrar a realidade e dane-se quem sair na chuva? Duas coisas. Primeiro, a guerra. Quando nós lançamos Veja, eu lembro que o Estado falava de Veja, Augusto estava aí, lembra? O Estado falava de Veja como uma revista semanal desta capital, coisa assim. E ninguém falava de ninguém na imprensa brasileira, ninguém citava o nome do outro. Se um dava o furo, o outro ignorava. Se um não citava o nome do outro jornal, não reconhecia o furo. Nós andamos muito, mas andamos muito. Hoje os jornais falam um do outro, se reconhece quando o furo de um, quando a notícia é levantada do outro. As guerras são muito... As guerras se... Olha, comparado com as velhas guerras de jornais do passado, essas aqui são... Escaramuças. São escaramuças. E são, olha, ligadas a um pouco de terrorismo na área de circulação, assinatura, paga, não paga, paga antes, paga depois, mas nada de grave. Eu acho que a imprensa está se comportando direito entre si, basicamente. Então, a primeira pergunta é se a imprensa, se as suas guerras deveriam se unir. Eu acho que ela está bastante unida defendendo a coisa fundamental, que é a liberdade de imprensa. Não precisa tratar um ou outro com luvas de pelica. Precisa defender a liberdade de imprensa e a livre iniciativa. O resto... Mas em relação a sua criança. Agora, aí... Em relação ao pacto, não devia sentar na mesa e, vamos dizer assim, dar as mãos para o governo? Ou a atitude da imprensa deve ser a de observar criticamente e apontar tudo o que tem lá? Eu acho que há uma ficção aí. Há uma ficção aí. A gente costuma dizer que somos apenas o espelho da situação. Nós, coletivamente, nós, imprensa, coletivamente, dizemos, nós somos o espelho, nós somos o mensageiro, nós somos apenas quem está contando o que está acontecendo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque nós influenciamos tudo aquilo que nós cobrimos. Tudo aquilo que focalizamos é alterado pelo fato de ter sido focalizado. Tudo aquilo que é deixado de lado é alterado pelo fato de não ter sido focalizado. Então, a imprensa não pode, por muito mais tempo, vender a ficção, é uma ficção, de que ela não tem nada a ver com isso tudo, apenas está contando o que está acontecendo. Porque não é verdade. Nós afetamos as coisas pela maneira de tratá-las ou pela maneira de não tratá-las. A mera decisão de fazer ou não fazer é uma maneira de influenciar. Então, a imprensa está coletivamente envolvida na busca de qualquer solução para o país. Tanto o pacto como qualquer outra solução. Ela está envolvida. Ela pode dizer que não está, que não quer estar, que não gostaria de estar, mas está. Essa é a minha opinião. Doutor Roberto? Isso dá briga, né? Doutor Roberto? Essa tese dá briga. O senhor mencionou um pouco a questão da circulação paga, a circulação não paga. Há pouco tempo houve uma divergência entre a Folha e o Instituto Verificador de Circulação, porque o IVC mudou o seu procedimento de um procedimento técnico e adotou um procedimento político na verificação da circulação. E a Folha acabou se desvinculando do IVC. Como é que o senhor viu esse caso? Eu acho que não é bem isso que aconteceu. Pelo que eu entendi, eu participei de uma tentativa de conciliação, neste caso, como presidente da Associação Nacional de Editores de Revistas. E todas as outras entidades que estão interessadas em uma solução pacífica desse caso, participaram também, estão empenhadas em resolver a questão e não continuar a briga. Agora, o que houve é uma questão tão complicada, tecnicamente, que não dá para discutir no espaço deste programa. Mas, em síntese, o que eu diria que houve é que o IVC, ao fazer uma auditoria, passou de uma base de documentação para uma outra base de documentação. Esta outra base, mais tradicional do que a primeira, permite aferir melhor a circulação paga. E aí, o que aconteceu foi que alguém pegou a informação de que havia uma diferença entre os dois critérios. E esta é uma questão técnica, que podia ser discutida internamente entre o IVC e a direção da Folha. E alguém fez com que esta notícia vazasse para fora do IVC, chegasse aos concorrentes da Folha, que utilizaram a informação para começar a montar um ataque. E a Folha começou a se defender, e aí soltaram-se os cachorros, e todo mundo começou a xingar a mãe do outro, e foi difícil, ou está sendo difícil, encontrar uma solução. Mas a questão não tem má fé. Quem sai perdendo dessa briga? Acho que quem sai perdendo é a imprensa. Doutor Roberto? É a imprensa. A imprensa escrita, cuja circulação verificada... Eu, evidentemente, tenho que me prender à minha condição de mediador, mas eu não resisto a fazer uma observação sobre a pergunta do André. Você acha que o critério que o IVC passou a seguir é, como diz o André, político? Não é esse o critério que vigora, por exemplo, a aferição da circulação das revistas da Abril? Eu disse que eu não achava que o critério era político ou político. Mas houve uma mudança sem aviso prévio, doutor Roberto. Não. Houve uma mudança com o conhecimento da direção do jornal, que discutiu este critério durante meses, teve cartas, troca de correspondência. Passaram-se meses. O que houve de ruim é que, em um certo momento, o IVC agiu precipitadamente, fez aquela advertência de uma forma que não devia fazer. A Folha se viu obrigada a reagir com um ataque preentivo e depois saiu do IVC. Isso tudo é muito ruim. Mas essa ação do IVC, o senhor não vê por trás uma ofensiva contra uma... Sem dúvida, mas não a nível técnica. Isso não tem nada a ver com os técnicos e os auditores. A coisa saiu das mãos deles e caiu na mão da junta, que agiu politicamente. Roberto, acabou agindo politicamente. Acho que na primeira instância. Na segunda... Eu queria que você explicasse, quer dizer, desse a sua opinião sobre uma questão. Não foi a primeira briga, nem a primeira escaramuça, como você define, na área da comunicação. Nós, antes disso, vivemos todos os episódios da briga Globo e SBT. Nós assistimos agora a esse episódio, onde, de alguma maneira, a editora Abril, não diria formou ao lado, mas, vamos dizer assim, olhou com simpatia a posição da Folha de São Paulo e o jornal Estado de São Paulo formou ao lado do jornal Globo. Se você perguntar à direção da Folha, se eles acham que a matéria de Veja a respeito constitui formar ao lado, eles vão lhe dizer que prefeririam que não tivesse formado. Não, mas aí eu disse a direção da Abril. Mas eu queria perguntar o seguinte, isso aí não é o sinal... O senhor briga a ficar parteando aqui, porque eu não posso resistir a isso. Não formou ao lado. O Estado não entendeu desde sempre que era uma divergência entre Folha e IVC. Então, como formou ao lado do Globo? Sim, mas, digamos, nesta questão... Todos os pontos de vista foram devidamente registrados. Eu também não quero tomar partido de ninguém nessa história, mas eu queria só deixar claro o seguinte. O jornal Estado de São Paulo e o Globo noticiaram com muita rapidez o episódio que, pelas normas do IVC, deveria ter sido mantido internamente. E a Folha de São Paulo agiu com uma violência muito forte na reação. E isso causou a confusão que, para nós jornalistas, é o prato do momento. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, qual é a próxima etapa dessa história? E voltar à questão que foi colocada aqui, que é a seguinte. Tudo indica que a Rede Globo vai entrar efetivamente na área das revistas. Tudo indica que a Editora Abril vai entrar efetivamente na área da comunicação eletrônica. Isso não ameaça, quer dizer, não é uma ameaça parecida com essa da situação econômica para a eleição presidencial? Quer dizer, não ameaça as instituições como o IVC, que deveria ser uma instituição preservada por todo mundo? Não, acho que não ameaça o IVC porque eu espero que este episódio seja resolvido com bom senso. Acho que não há, a coisa mais importante aqui, que não há má fé. Pode haver interpretações técnicas diferentes, mas eu acho que não há má fé de nenhum lado. Então, acho que a situação é recuperável e saneável. Agora, isso no que diz respeito ao episódio específico IVC Folha. No que diz respeito ao acirramento da competição, eu acho que um pouco de competição faz bem. O que eu acho que a imprensa deveria pensar um pouquinho, acho que nós todos, quando eu digo a imprensa, não quero dizer vocês, acho que nós todos temos que pensar um pouco, é se os nossos casos merecem tanta cobertura nossa como tem recebido. Porque nós não falamos tanto da guerra dos, sei lá, de uma mineração com outra mineração, ou de um submercado com outro. Falamos das nossas guerras. Esse era um ponto que eu gostaria de aprofundar com o senhor, a respeito da posição do cidadão comum diante da imprensa no Brasil. Durante muito tempo, eu tenho notado, em alguns anos que eu tenho que falar da imprensa, que muitas vezes o cidadão brasileiro se sente desvalido diante da arbitrariedade da imprensa. O senhor concorda com isso? O senhor acha que não há mecanismos adequados para que uma pessoa comum se defenda? Se a própria imprensa, muitas vezes, tem dificuldade, um órgão da imprensa, de se defender em relação a outro, e recentemente o próprio Globo lamentou não haver sido ouvido em uma reportagem, e o senhor acha que a imprensa brasileira, que mereceu o seu elogio no início desse programa, cumpre esse dever de permitir ao cidadão, que é objeto do noticiário, seja ele ou outro jornal, ou seja quem seja, que se defenda, que coloque o seu ponto de vista, enfim, cumpra o seu ritual de ouvir as partes e procurar esclarecer, ou é uma imprensa arbitrária? Posso dividir a resposta em duas partes? Eu queria falar primeiro do leitor, e telespectador, e ouvinte, e depois dos focalizados pela imprensa. Ambos seriam cidadãos, na minha opinião. Ambos cidadãos, mas primeiro o grande público, que nos sustenta a todos, e para quem estamos fazendo essas comunicações todas, ou esses meios de comunicação todos. aí eu acho que nós temos que nos preocupar mais com o que ele quer saber, o que interessa a ele, e menos o que interessa a nós. Mas fundamental, isso eu acho todos os dias. Eu sei que todo mundo que pratica, todo mundo que está no ramo sabe disso, mas eu acho que de vez em quando a gente esquece. Agora, quanto aos focalizados, os focalizados estão sempre insatisfeitos. Ou porque falaram duas horas com um repórter e só saiu um parágrafo, ou porque a foto que saiu não foi a foto que os retrata da melhor maneira possível, ou porque aquilo que eles disseram não era bem assim, era assado, ou porque você foi ouvir um inimigo dele e não ouviu ele, e assim por diante. Então, todo mundo que é focalizado de uma maneira não favorável, se queixa. Isso é da natureza da atividade. E eu diria que temos que viver com isso e não nos preocupar muito. Nos preocupar, sim, em sermos tão justos e tão imparciais e tão honestos quanto possível. É isso que nós temos. Não podemos fazer mais do que isso. Não somos seres perfeitos. Nenhum de nós é. Todos nós temos nossos preconceitos, todos. Podemos tentar ser objetivos, mas só tentar. Não podemos ser objetivos. Não faz parte da natureza da espécie. A propósito, desculpe-lhe, senhor. Nathanael Soares de Caeiras quer saber até que ponto as suas opiniões interferem no conteúdo das revistas da Editora Abril. Eu faço muita força para que interfiram, mas é uma batalha em glória. É o seguinte. Eu tenho 650 jornalistas que tendem a ter cada um sua própria opinião a respeito das coisas. Então, às vezes, quando eu digo que tal fazermos uma matéria sobre isso, aquilo, e eu consigo, me considero o ganhador da semana. Agora, falando sério, a única coisa que eu acho que cabe à direção da empresa fazer, e isso não sou eu sozinho, mas um pequeno núcleo de pessoas que formam a política básica da empresa é estabelecer a sua política fundamental, a sua plataforma editorial. Esta plataforma editorial, que é consensada e que nenhum diretor de redação, nenhum redator-chefe, ninguém que trabalhe na direção de qualquer publicação, aceita, se não quiser aceitar, quer dizer, vem com o cargo. Ou se não quer, não quer essa plataforma, não aceita a direção da revista. Nós não exigimos de mais ninguém, a não ser da direção das revistas, que esta plataforma, que é uma plataforma muito simples, é óbvia, impressa, pendurada na parede, não tem grande mistério, mas estas coisas, por exemplo, livre iniciativa. A gente defende a livre iniciativa. Se alguém acha que a solução é estatização, nacionalização, comunização, ou o que for, maravilha, eu defendo o direito dele até a morte, mas não quero que dirija uma das minhas revistas. Então, Roberto, o senhor se diria um empresário, um publisher ou um jornalista? Se o senhor fosse definir, assim, em termos profissionais. Eu diria que para ter sucesso no nosso setor, no mundo das comunicações, você precisa fazer duas coisas, como o Washington precisa fazer na direção da empresa dele. Se você é apenas jornalista e esquece o lado, vamos dizer, aquela coisa banal e chata de pagar as contas, de pagar o aluguel, de pagar a folha, de fazer faturamento, de ter um computador que funciona, aquelas coisas que você tem que fazer, você fecha. E se você é apenas o empresário pensado, preocupado em ganhar dinheiro, você também fecha, porque o leitor não está aí para fazer você ganhar dinheiro, está aí para você fazer publicações que ele queira ler. Então, você tem que vestir esses dois chapéus e tem que manter essas duas funções em equilíbrio. O senhor certa vez disse que... Ou seja, tem que ser esquizofrênico, não há o que fazer. O senhor certa vez disse que, como bom editor, o senhor conhece um pouco de tudo e nada profundamente. O senhor acha que esse perfil é o que vale ainda para o jornalista? Antigamente, a gente dizia isso, que o jornalista é um generalista, sabe um pouco de tudo e não sabe nada em profundidade. Isso vale para o jornalista de hoje? Vale para o jornalista que trabalha lá na sua empresa? Depende do que você faz. Se você dirige um jornal, como o Augusto Nunes, você não pode saber tudo sobre tudo. Você tem que saber um pouco de tudo e saber fazer as perguntas, saber avaliar o que chega. Se você se especializa, está encarregado de um pedaço de um grande veículo de informação, você tem que entender mais daquilo. Em qualquer circunstância, eu acho que o jornalista tem que se preparar, como obviamente você fez hoje à noite, para o que vai fazer naquele dia. Tem que ir no arquivo, tem que ler, tem que falar com as pessoas, tem que se situar, porque a sua função é explicar para o pessoal que sabe menos ainda como é que é essa história. Então, eu acho que o jornalista não precisa ser um grande especialista no assunto, mas tem que se informar muito antes de escrever ou falar sobre um assunto. E tem que ter tempo e meios para isso. Tempo e meios. Berto, eu queria fazer uma pergunta, só voltar um pouquinho para Abril. Você estava falando da expansão da empresa para Portugal, para Espanha, de outros projetos. Então, eu pergunto, principalmente o seguinte, quando vai haver a Veja em Porto Alegre, Veja no Rio ou Veja em Lisboa? Como Revista, como Veja em São Paulo? Exatamente. Então, logo, o comércio local sustentar uma publicação dessas, porque essas publicações vivem apenas de publicidade. Elas não têm receita de circulação, o leitor não paga um tostão a mais por elas. Então, quem paga aquela revista a mais é o anunciante. Se você tem um vigoroso comércio local, como São Paulo tem, você pode fazer uma Veja em São Paulo. Então, se você sai de São Paulo hoje no Brasil, é muito difícil, muito difícil, viabilizar uma publicação daquelas. Não digo que seja impossível, mas é complicado. Outra coisa, só para dizer, como é que vai ser a sucessão na revista Veja? A gente sabe que dois jornalistas muito importantes na história da revista, que pertencem ao comando da revista, que são Hélio Gaspar e Adorito Gerazim, vão sair da sede da revista. Como é que vai se processar a sucessão na revista? Já está definido. Hélio Gaspar, que é a diretora adjunta da revista, e Dorito, que é a redatora-chefe, vão viver em Nova Iorque. Uma cuidando do nosso escritório e sucursal de Nova Iorque, outra sendo o nosso grande correspondente solto nos Estados Unidos, e os Estados Unidos que se cuide. Então, o Tales e o Mário Sérgio, Tales Alvarenga e Mário Sérgio Conte, que estavam logo abaixo deles como editores executivos, sobem e vai haver o processo de sucessão natural interna da revista. Não vai incorporar a Veja ou não vai incorporar ninguém de fora para o comando? No momento não há nada disso a ver. Veja hoje a quinta revista do mundo, você acredita que Veja chega a ser a terceira revista do mundo em quanto tempo? Sim, depende do Brasil. Com esse Brasil aí? Depende do Brasil mais do que da gente. Porque eu acho que Time, Newsweek e US News estão muito perto do seu ponto de saturação. Até eu acho que passaram. Não sei se vocês notaram recentemente que Time reduziu a sua circulação. É o que dá a sensação que Veja só. Porque estava forçando a sua circulação muito. E isso, quando você passa a um certo ponto, custa mais dinheiro do que vale. Então, Time cortou a sua circulação recentemente. Der Spiegel está parado e nós estamos parados. Está todo mundo parado nesse momento. Mas eu acho que nós estamos parados. Não Veja está parado. Nós estamos parados no Brasil porque o Brasil está parado. Agora, se você acredita no Brasil como eu acredito, o Brasil não pode continuar mais dez anos desse jeito. Vamos ter que dar um jeito nesse país. E quando eu digo vamos, é coletivo, não é o governo. Somos nós. Temos que dar um jeito nesse país. Porque ele tem tudo para... Roberto, mas o senhor está sendo meio contraditório. O senhor me desculpe. Eu estava preocupado. O senhor estava dizendo que a crise é uma crise política. Porque a economia está indo bem. Os indicadores todos mostram que está havendo um aumento da taxa de emprego. Está havendo um aumento do salário real. O número de brasileiros que ganham cinco salários aumentou em relação aos outros anos. Até mais do que no plano cruzado. Então, todo mundo está vendendo. O comércio está vendendo muito. Os investimentos estrangeiros, por incrível que pareça, estão chegando. Eu invoco o testemunho dos jornais, talvez o Dirceu, que é da grande mercantil, os investimentos estrangeiros aumentaram, voltaram a investir no país. Está bom que o senhor pode explicar em função de conversão de dívida e tudo isso. Mas empresas estrangeiras, inclusive na área de publicidade, a maior empresa de publicidade do mundo está querendo vir para o Brasil. Não há como segurar o Brasil. O problema nosso, pelo que o senhor estava dizendo, é um problema político, de democracia nascente e tudo mais. Inclusive que os meios de comunicação teriam um papel relevante a fazer. Inclusive, ser um pouco mais românticos, mais otimistas, eu diria. Mas até realistas, como o artigo que o Luiz Garcia escreveu na imprensa. Sua pergunta é que nós estamos nos momentos finais. Era isso. Se não há contradição, o senhor está dizendo que o Brasil está parado. Não. Eu acho que o Brasil está parado. É só você olhar o crescimento do PIB este ano. Vai dar menos de 1%. Então, o Brasil, nesta década, parou. Se você pega o crescimento da década de 60... Vai crescer o PIB, doutor Roberto. O crescimento de 80% a 88%, a venda per capita brasileira está basicamente parada. Por quê? Nós temos que crescer mais de 2,5% ao ano, só para manter a nossa venda per capita estacionária. Ou reduzimos o crescimento demográfico, ou aumentamos o crescimento econômico. Senão, não vamos crescer. Está reduzindo também o crescimento demográfico. Sim, mas quanto? Qual é o crescimento da venda per capita? Está reduzindo. A renda per capita é insignificante. O nível de investimento do Brasil tem sido insuficiente para alimentar as suas necessidades. Sem dúvida. Bom, então, eu estava dizendo. Nós temos um problema que eu não acho que seja político ou econômico. Eu acho que é ambos. Eu acho que os dois estão entrelaçados. Eu acho que, se não tomar cuidado com a inflação, ela acaba com essa festa democrática. Acaba com ela. Então, eu acho que a nossa primeira prioridade é controlar a inflação para chegarmos a ter a economia razoavelmente em ordem, para termos eleições no ano que vem. É isso. É isso. É isso. Vamos lá, por favor, fazer a última pergunta. Aproveitei a dica. Vai. É o seguinte. Apesar dessa sua argumentação, que é bastante sólida, a editora Abril jamais publicou ou se dirigiu para a grande massa do povo brasileiro. As revistas todas que a Abril fez são revistas que circulam nesse mercado consumidor, que é o que a maioria dos veículos impressos opera. No entanto, esse ano, no Brasil, veio uma editora argentina, chamada América do Sul, lá, Perfil, Editorial Perfil, em Buenos Aires, associou-se a uma emissora de televisão, a Rede Bandeirantes, e lançou duas publicações já voltadas especificamente para esse público, minha e Semanário, que, pelo menos nas primeiras semanas, venderam bem. A minha pergunta é a seguinte. Essa atitude da Abril é elitismo ou pragmatismo? Beto, sua última resposta. Última resposta. Eu adoraria fazer uma revista duas vezes maior do que veja. Eu acho que está na hora do Brasil ter revistas acima de um milhão de exemplares de circulação. Acho que facilmente o Brasil comporta. Nós já tentamos várias vezes fazer revistas, vamos dizer, populares, e nunca conseguimos. Nós fechamos todas elas, nós não conseguimos fazer. A América do Sul, que tentou bravamente, que nós aplaudimos, eu disse ao Jorge Fontevec, que eu lhe desejava muita sorte, porque se ele fosse bem, eu iria atrás. Mas a revista popular dele está vendendo menos de 100 mil exemplares por semana. A revista popular dele, vendida a preço baixo, está vendendo um oitavo da revista sofisticada, veja. Então, eu acho que isso tende a sugerir que ainda não temos um público, ou que ninguém encontrou o jeito de alcançá-lo, que falta talento, gente, falta talento, inspiração, ou que não tem esse público. Que este público popular não tem dinheiro hoje para comprar essas revistas. E nós temos que fazer com que, obviamente, o desenvolvimento econômico, Augusto, não é feito para vender revista e jornal. É óbvio que o objetivo é que as pessoas vivam melhor. Mas é óbvio também que se retomarmos o crescimento da renda per capita, Se esse país começar a andar... Não precisa de um grande governo, não precisa de um governo... Não precisa de um governo razoavelmente competente. E precisa do engajamento de todos nós, porque sozinho o governo não faz nada. E aí a gente manda bala. Terminamos aqui o Roda Viva com o diretor-superintendente, o diretor Abril, Roberto Tivita. Nossos agradecimentos ao Roberto, que esteve durante pouco mais de uma hora e meia no centro dessa Roda Viva. Nossos agradecimentos aos entrevistadores que compuseram a roda, aos telespectadores que nos telefonaram. O Roberto Tivita vai receber cópias das perguntas todas. E nossos agradecimentos aos convidados da produção aqui presentes. Roda Viva volta na próxima segunda-feira, já no seu horário normal, 9h25. Boa noite. E aí A CIDADE NO BRASIL